Cá estamos nós em Metal Gear Solid 2 Substance. Penso até que esta é a versão mais completa que existe do jogo. Veremos se não corre tão mal como correu com o Metal Gear Solid original. Até vou meter mais quase um bocadinho para ver se isto corre melhor, qualquer coisinha. Peço desculpa por estar a lançar as cutscenes mas acho que é mais importante ver nos gameplay do cutscenes não é? E cá está o Atacone. Por acaso curto muito da personagem. Acho que é fantástica. E agora tutorial de Gear. Acho que fui eu. E vamos tentar fazer o melhor. Conseguimos. E ao dar-nos a frequência dele como é habitual. Convém não nos esquecermos. E vamos tentar. E agora temos uma pistola. Parece melhor. Ok. Epa. Não vai para te magoar, chineco. Tá ruim. O que está acontecendo? Responde. O que está acontecendo? Responde. O que está acontecendo? Acho que descobri por onde é que temos que entrar. Para ser o fácil. Vamos ver como é que corre isto. Eu sei que está ali um inimigo em baixo. Ou é aqui em cima? Não, em baixo. Para cima não podemos ir, não é? Vamos ver se isto corre bem. O Snake já outpou também. Ah! E as pegadas no chão. Qualquer coisa se não. Cá na arma. E já aqui prontinho. Atacar. Apá. Eu não sei se precisas de ajuda, mas... O sistema de mira deste jogo é quase... Para cima do teu inimigo e para o portário. Ah! O sistema de mira deste jogo é quase... Para cima do teu inimigo e para o portário. Não rodei esta, ok. Estamos aqui em cima. Eu gostava de atender as chamadas do... do Atacom, mas... Parece-me que está complicado. Eu penso que esteja a sangrar. Ah, fogo. Lá está a minha morte. Primeira morte. Já estamos a avançar muito. Mas pronto. Tive que morrer de alguma maneira. Tinha que morrer de alguma forma. Vamos tentar mais uma vez. Está ali uma câmara. És uma alfadada câmaras para variar. Tenho que modo aí esta. Está... Esperamos ter que ser. E no . . . . him. Aqui ? Est Gegenなальные realidade. Lá. Lá. Olha o que aconteceu! Não reparei que havia estruturas à volta que não podiam lixar. Quando ele aparecer... Não reparei que o local está a volta. Enfimido. Requestando um equipamento de backup. Entendido. Despeite um desfile e detecte. Em uma ordem de defender os stairs. 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 Por acaso não estava a ver onde é que os tiros. Sou horrível. Não. 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 Meu Deus, já entendi o que é que eu vou fazer. Tentei salvar-me, mas parece improvável acontecer. Vamos descer outra vez. Pode ser que eu encontre mais alguma coisa aqui. Sim, esse é o gajo. Eu sou horrível nisto. Pelo menos atrompecer. Eu acho que sim, agora é que se andar muito mais atrás dele, eu já vou. Snake! 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 Vamos tentar atender o atacante agora É o Anani, eu preciso de ajuda Puto, eu estou a disparar em frente Não é que eu Não acerto o tiro Vamos morrer mais uma vez Como podem ver, é só o rival deste jogo E vamos ficar por aqui agora E vamos ficar por aqui agora Tchau, tchau!